Oi gente! Eu tô gravando esse vídeo hoje especialmente para o Instituto de Beleza Natural. A Tamiles me convidou para fazer um vídeo, queria que eu contasse um pouquinho da minha história. E eu acho que minha história tem tudo a ver com vocês. Porque fala de cabelo. E assim, vou tentar ser um pouco resumida, uma coisa que eu não sei ser. Mas vou tentar também ser um pouquinho engraçadinha, né? Porque aí vocês dão umas risadas e não acham que eu tô demorando tanto em contar essa história. Mas na verdade, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas do dia a dia. E às vezes são coisas bobas que tiram nossa paz, nosso sossego. Às vezes são coisas fortes, coisas que realmente atrapalham a vida. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode permitir que nada mude a nossa essência. Que nada mude ou destrua o nosso dia. Porque nada vale a pena. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Antes eu vou fazer uma pausazinha, porque esse vídeo eu vou deixar no aberto no meu canal. Então, para meus leitores que estão aqui também assistindo, vale para vocês também, tá? Embora muitos já saibam da minha história, mas podem assistir porque serve para vocês também. E antes de começar a contar também, eu enrolo, hein? Eu vi as fotos de vocês, também eles me mostrou. Um pessoal assim muito alto astral, gostei muito. E vocês representam uma coisa pelo qual eu lutei, entre aspas, minha vida inteira. Porque eu sempre tive um cabelo ondulado. Não chegava a ser crespo, mas por ser muito volumoso e ondulado, me dava muito trabalho. E eu, nessa época, quando eu era mocinha, a gente não tinha ainda essa cultura do cabelo que a gente tem hoje. Então, eu sofri muito com o meu cabelo. Meninas, vocês não têm noção. Era um tal de alisar esse cabelo. E, embora eu não pareça ter 56 anos, pareço ter 55, mais ou menos. Mas, na minha época, que eu tinha 15, 16 anos, não tinha isso de tantos cremes milagrosos, tantos tratamentos. Não tinha secador, chapinha. Só existia velhinho. Alguém aqui conhece o que é velhinho? É um alisante, que era o que eu usava, não vivia sem. Só que é o seguinte, um cabelo alisado com velhinho. Não sei se velhinho existe até hoje, né? E não tô falando mal, não. Porque me serviu a vida inteira. Mas, eu fazia isso em casa. Não tinha muita técnica. Ficava aquele cabelo lambido. Então, eu colocava bobs. Ficava quatro horas sentada no quintal. Quatro horas, gente. Sentada no quintal, no sol, pro cabelo secar tudo. Porque eu tinha muito, muito cabelo. E aí, bem... Sofri muito, porque esse cabelo era uma lisa, touca, bobs, não sei o quê. E o miserável do cabelo nunca ficava legal. Mas, o tempo foi passando. Eu fui cuidando. As tecnologias foram aparecendo. Que eu quero falar. Chapinha. Cremes milagrosos. Tanta coisa que a gente podia fazer no cabelo. E eu sempre brinquei, que eu falei assim, gente, meu cabelo é ruim, mas eu tenho alma de cabelo bom. E isso é muito relativo do que é cabelo bom e do que é cabelo ruim. Cabelo bom é aquele que deixa a gente bem. Ó. E vocês vão entender. Uma pessoa que falava tanto de cabelo usa hoje esse cabelinho assim e está super feliz. Então, não existe isso de cabelo bom, cabelo ruim. Cabelo bom é aquele que deixa a gente feliz, que deixa a gente tranquila e que deixa a gente em paz com a nossa imagem. Bem, vamos pular alguns anos da minha vida. E aí, cheguei uma época que eu cheguei no cabelo ideal, na minha ótica. Aquele cabelo loiro, num corte perfeito, com uma franja que escondia a minha testa, que eu odiava. Eu vou botar uma foto aqui. Do cabelo que eu amei. Pronto, achei o salão perfeito. Eu falei, agora estou feliz. Me senti a rica, glamourosa, poderosa. E eu cortava meu cabelo no salão, eu pintava meu cabelo no salão, porque eu usava luzes. Agora, na hora de fazer o relaxamento, não entregava meu cabelo pra ninguém. Porque eu tive tantos problemas em salão, com relaxamento, com mal lavado, com não sei o que, quebrava. E eu chorava que eu resolvi que quem iria fazer o meu relaxamento seria eu. E eu fiz isso durante cinco anos. Então, eu tinha as datas certinhas de fazer relaxamento, porque tinha que coincidir com meu aniversário, tinha que coincidir com as festas de final de ano. Se eu fosse fazer uma viagem, eu já contava o prazo certinho pra poder dar certo de eu relaxar um pouquinho antes de viajar. Era toda uma tecnologia de agenda. E aí, gente, chega um dia julho de 2011. Um dia de domingo, tava conversando com meu vizinho ali fora. E eu falei, ai, Márcio, tchau, vai ficar ali conversando com aqueles que eu vou relaxar o meu cabelo. Peguei os produtos que eu sempre usei e comecei o processo de relaxar. E aí, depois que eu terminei de passar o produto todo no cabelo, eu senti a minha cabeça fazer assim. Sabe, plástico, quando pega fogo, que vai... Pronto, eu senti isso na minha cabeça. E eu tava lá fora, gente, eu entrei desesperada. A luz perdeu, a velocidade da luz perdeu pra mim o tempo que eu cheguei no banheiro. Abri o chuveiro, botei meu cabelo embaixo pra tirar e a água era com cabelo. Água e cabelo. Água e cabelo. E eu fiquei gritando, Aquiles, porque eu queria que ele trouxesse pra mim o neutralizante. E Aquiles já tava lá na casa do vizinho e não tava me ouvindo. Aí eu saí nua pela casa pra pegar o neutralizante que tava lá fora. Pra botar no cabelo, pra ver se eu conseguia barrar a queda, né? Nessa época, em julho de 2011, eu já era uma pessoa tranquila, entendeu? E aí, o cabelo caiu, lá vem, ó, ficou isso e umas pontas. Mas, né, imagine, bombril, perdia pro meu cabelo. Palha de aço perdia. Se pegasse o tufinho que sobrou, fosse lavar uma panela, ia ficar, ó, maravilhosa de brilhosa. E aí, eu falei pra Aquiles que lá o meu cabelo caiu. E eu tinha botado um boné. Enxugar aqui o suor, porque eu botei umas luzes aqui pra gravar. Gente, mas que calor. Dá menopausa. E eu botei um boné. Cheguei e falei, bicho, deixa eu te mostrar o que aconteceu com o meu cabelo. Mas só se tu prometer que não vai dar risada. E tirei o boné e mostrei pra ele. E ele falou, é, cabelo depois cresce, não sei o quê. E eu botei o boné de novo. Aí ele falou assim, tira esse boné aí de novo. Aí eu tirei e ele se acabou na risada. O estado que ficou o meu cabelo. Botei um lenço na segunda ou terça-feira. Isso foi no domingo. Fui no salão, que eu adorava. O menino lá ficou desesperado quando viu o meu cabelo desse jeito. E eu falei, ah, depois ele cresce, não sei o quê. E levei isso tão na esportiva, gente. Brinquei no Twitter, mostrei. Todo mundo achando que eu tava brincando com relação a isso. E aí... E aí... Que eu vou ligar o ventilador. Porque tá difícil o calor aqui. Vocês têm que dar um desconto. Vai ficar um barulhinho meio chato. Mas, senão, eu não vou conseguir me concentrar. Porque eu tô com muito calor. Tá? Peraí. Vou ligar o ventilador e volto agora. E aí que, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente não entende. Não sabe por que aquilo aconteceu com a gente. Mas, às vezes, a vida tá só preparando a gente pra algo que vai acontecer. Então, tudo que acontece na minha vida, por exemplo, eu fico pensando por que que tá acontecendo isso comigo. E o que é que a vida... Por que tá acontecendo isso comigo e o que é que a vida quer me mostrar, né? Então, eu encarei numa boa. Comecei a fazer tratamento de reconstrução capilar. E quando foi em outubro, isso foi em julho, e quando foi em outubro, eu descobri que eu estava com câncer de mama. E aí, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a gente fala em câncer, a gente pensa em quimioterapia e a gente pensa em cabelo cair. E aí, imagine que se meu cabelo não tivesse caído em julho, eu iria ficar muito chateada em descobrir que eu estava com câncer. Por incrível que pareça. Quer dizer, você descobre que você está com uma doença que pode te matar e, de repente, você fica pensando no cabelo. Isso poderia ter acontecido comigo, ou isso acontece com um monte de gente. Eu conheço muita gente que vem falar comigo que a preocupação maior é porque o cabelo vai cair. E, na verdade, a vida me mostrou uma coisa. E isso que eu estou falando pra vocês, que não é o cabelo que é mais importante na vida da gente. Porque meu cabelo já tinha caído. Então, eu não tinha mais que me preocupar com essa parte. Porque se eu descubro que estou com câncer com aquele meu cabelo loiro, lindo, aí eu falo Ai, meu Deus! Depois de tantos anos, quando eu consigo achar o cabelo perfeito, meu cabelo vai cair. Não! Não tinha essa preocupação. Então, ao invés de ficar me preocupando com o meu cabelo, de ficar careca, Minha preocupação, quando eu descobri que eu estava com câncer, era bronzear a minha bunda. É verdade! Quem ali me acompanhou nessa época sabe que eu descobri, marquei cirurgia pra tirar a mama. E a minha preocupação era ficar bronzeada. Porque eu pensava, gente, eu vou ficar sem peito. Agora, imagine eu no hospital com aqueles roupões horríveis, abertos atrás, com minha bunda branca aparecendo. Minha bunda é pura celulite. Não, não, não. Pelo menos bronzeada eu vou estar. E aí, todos os dias à tarde, eu ia pra piscina, tomar sol, pra ficar com o bumbum bem bronzeado, pra não fazer feio, não sei pra quem, no hospital. E aí, fiz a cirurgia, tirei o peito, que é outra questão que as pessoas às vezes se preocupam muito, é com a estética, com a plástica perfeita, com o peso perfeito, com o peito durinho, com a cintura fina, essas coisas todas. Gente, isso não leva a gente a nada. É legal se a gente tiver um corpo perfeito, um peitinho duro, uma cintura fina. É, é legal, claro, você vai se sentir melhor. Mas isso não é a coisa mais importante da vida. E eu garanto isso pra vocês, porque hoje eu tenho um peito e meio. Por que um peito e meio? Porque eu botei prótese no peito que eu tirei, mas é uma prótese de encher, tipo pneu de bicicleta, sabe? E eu nunca terminei de encher, porque me doía muito, minha prótese saiu do lugar, não sei o que. Terminei num... terminando... Ei, me mulei toda. Terminei não... Para! Apaga, Margarete! Não terminei de encher a prótese. Fim, que dificuldade pra explicar uma coisa. E aí, tem um peito e meio, e tem esse cabelo assim, e aí eu vou chegar nessa parte, e eu prometo que eu já estou acabando. Porque depois que eu fiz a cirurgia, aí eu fiz a quimioterapia, aí o meu cabelo caiu, mas eu nem liguei, porque o cabelo tava ainda uma bucha. Então, eu achei maravilhoso ficar careca, porque, gente, é como se eu tivesse tirado todo aquele peso que eu tive a minha vida inteira de ter o cabelo perfeito. Eu, careca, eu me senti super, super, super linda. Tanto é que quando eu terminei de raspar a cabeça, eu me olhei assim, porque eu raspei online, pros amigos do Facebook assistirem, e eu falei assim, Gente, como eu sou linda, esse cabelo que me deixava feia. E aí, tá. Aí, fiz a quimioterapia, o cabelo caiu. Fiquei com essa cabeça careca, sei lá, alguns meses. E depois meu cabelo começou a nascer. Gente, pense numa penugem de cabelo, sabe? Pelo de neném, cabelinho de neném, aquele cabelo macio, eu falei, gente, se eu tive câncer, foi pra isso, valeu a pena, porque meu cabelo tá nascendo uma seda. Isso aí é pra iludir os bobos. Meu cabelo ficou pior do que o que era. E eu deixava minha oncologista doida pra alisar o cabelo. Pra alisar, pra pintar, porque eu não aguentava mais, porque eu tava me sentindo velha. E todo dia que eu tinha consulta, ela ia falar, velha, calma, Margarete, não tá no tempo, não sei o quê. Até um dia que ela liberou primeiro a pintura. Aí, liberou com tonalizante, eu pintei com tinta, porque eu tenho muito cabelo branco. E eu no pé dela pra alisar, até que um dia ela liberou que eu alisasse. Gente, e quando ela liberou, eu parei pra pensar uma coisa. Eu sofri tanto com esse cabelo, eu dei tanta importância à aparência, àquele cabelo liso, que eu nunca quis assumir o meu cabelo ondulado. E eu parei pra pensar que nesses últimos meses, que eu tava com o meu cabelo assim, baixinho, curtinho, Eu tava sendo tão feliz e tão despreocupada e tão sem aquela preocupação de ter um cabelo loiro e lindo, porque a condição não me permitia. E quando minha médica liberou, eu falei, ai gente, eu acho que eu não quero mais alisar meu cabelo. E aí parei de alisar meu cabelo e depois, um tempo depois, eu parei de pintar. E até hoje, as pessoas me perguntam, você não vai deixar mais seu cabelo crescer? Margarete, você não vai mais pintar seu cabelo? Margarete, você acha que cabelo branco envelhece? E gente, eu vou dizer uma coisa, o que envelhece é a gente ser chato, o que envelhece é a gente ficar reclamando da vida, o que envelhece é a gente botar todos os problemas do mundo na frente de tanta coisa boa que tem e que às vezes a gente não presta atenção, entendeu? Isso é que envelhece as pessoas. Hoje eu tô super bem com esse cabelo assim, pra vocês terem ideia, antes de vir aqui gravar, eu fui ali no banheiro, tomei um banho e passei a máquina, eu passo máquina dois, uma vez por semana. Estou super feliz com ele desse jeito. Então, o que eu quero dizer pra vocês, usando como base um cabelo, já que a gente tá falando pra um monte de mulher que trabalha com isso, trabalha com o cabelo, gostem de vocês do jeito que vocês são, tá? Não queiram mudar as coisas que vocês não podem mudar. E principalmente, um conselho que eu uso na minha vida e que eu me sinto assim, muito à vontade de falar isso, porque é uma coisa que eu faço. Eu não foco nos problemas. Eu foco naquilo que eu quero. Então, eu tenho problema, como todo mundo, todas aqui tem. E só que se a gente ficar pensando só em problemas, se a gente ficar valorizando coisas, coisas que não vão levar a gente a nada, não importa a situação, entendeu? E assim, ah, Margarete, você tá falando isso, mas você não tá na minha pele, porque, ah, Margarete, você tá falando isso, mas quem tá doente sou eu. Ah, Margarete, sabe? É um monte de coisa que as pessoas falam. E, na verdade, gente, não importa isso, ou de doença, ou de falta de dinheiro, ou de falta de beleza, ou sei lá, o importante é a gente focar nas coisas boas da vida, porque existem pra qualquer um, tá? E resolver os problemas da melhor forma, mas sem transformar aquele problema num dilema 24 horas por dia. Então, eu vivo assim, me sinto super bem com isso. Meu marido também, recentemente, teve câncer. Ele também conseguiu levar tudo isso de uma forma bem positiva. E assim, a nossa vida não virou um desastre, né? Porque a gente teria tudo pra ter uma vida só reclamando que era uma merda. Eu tive câncer, aquilo que tive câncer, a vida da gente virou um rebuliço. E, na verdade, a gente tá bem, a gente administra os problemas que vão aparecendo, mas a gente foca em ser feliz, a gente foca em estar bem, a gente foca nas boas amizades, nas pessoas que fazem a gente se sentir bem, nas pessoas que são positivas. E tenha certeza que se a gente fizer isso todos os dias, um pouquinho, a nossa vida fica muito, muito, muito melhor. Então, eu anotei o nome aqui de alguma de vocês. Então, eu não vou falar o nome de todo mundo, é muita mulher, mas eu vou mandar um beijinho especial pra vocês todas e vou falar o nome de algumas que vai representar todas. Primeiro, muito obrigada a Tamiles por ter me feito esse convite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô um pouco cansada, porque eu tenho trabalhado bastante esses dias. E aí eu falei, Tamiles, olha o tamanho da minha orelha, como é que eu vou fazer esse vídeo. Mas eu sou desse jeito, tô destabanada, penso rápido, misturo as conversas, sabe? Digo que vou resumir, já tenho 20 minutos aqui falando. Mas sou feliz assim, graças a Deus, não posso reclamar de nada na minha vida. Então, eu vou mandar um beijo muito especial pras belezetes do Instituto de Beleza Natural. Não sei se é Instituto de Beleza Natural ou Instituto Beleza Natural. Então, um beijinho pra Vanessa, Rosilene, Joyce, Kátia, Miriam, Karina, Cíntia, Geralda, Viviane, Michele, Ana Paula, Rosimeire, Maria, Maria, Laís, Paula. Todas vocês são umas belezetes. Então, façam da vida de vocês uma vida de alegria, porque ela é muito rápida. A gente não sabe o dia que a gente vai morrer. Então, vamos aproveitar cada dia como se fosse o último. Preservem as amizades. Tentem agregar coisas boas na vida de vocês que tenham certeza. Não é uma coisa impossível de fazer, embora seja um pouco difícil pra algumas. Mas deixa a vida da gente muito melhor e deixa a vida do nosso próximo também muito melhor. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da minha história, vocês podem acessar o meu blog, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, que é o margaretss.com.br. E claro que eu não podia perder a oportunidade de fazer um jabazinho aqui. Deem uma olhada no blog, lá eu falo de artesanato, lá eu falo de doença, as doenças que eu tive. Lá eu falo besteira, lá eu conto um pouquinho da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande pra todas e tchau. Obrigada, famílias! Tchau, gente!